Música Aí você larga uma bomba dele, tá vendo aí o que ele diz de hoje? Não, hoje em dia tem uma seita chamada desigredado. Eles não vão pra igreja nenhuma e dizem que serve só a Cristo. Você pergunta quantas vezes você leu a Bíblia dessa semana ali, irmão. Quantas vezes você orou? Quantas aulas você leu pra Cristo? Eu já fiz essa pergunta a eles. Eles nunca me responderam nada que vocês fazem, porque eles não são igreja de Cristo. Vocês desenvolveram algum dom, eu pergunto a eles e eles não sabem. É, sabe por que ela dá, vocês são ridículos? Vocês vão expulsar um demônio porque o demônio vive dentro de você. E Satanás não vai se voltar contra... Você acha que se o diabo tá numa igreja, ele vai lutar contra aquela igreja, meu favor? Quando você tá no time de futebol, tá jogando junto com ele, você vai tocar a bola pra ele. Você não vai lutar contra ele. Então, irmão, tá cheio de igreja aí, não tem nada a ver com Deus. Agora é o seguinte, irmão, muita gente vai dizer que essa mensagem é preconceituosa, porque o tema dela diz que a rebeldia anula a graça, não foi isso que eu falei? Versículo 7, a Bíblia diz o quê? Como vendo isso que te perdoaria, que ele tá falando é Deus. Teus filhos que deixaram a mim jurado, todos que não são Deus. Quando os farei, quando os partei, então adulteraram e em casa de metrizes se ajuntaram em bandos. O que é que Deus tá reivindicando aqui? Não há fidelidade no peito dos seres. Os camaleus adoram, abarravam, vocês estão adorando do grande jeito. Sabe Jeremia 7, você vai ver que mulheres queimavam o filho dele na mão de Moloque. Quem já ouviu falar em Moloque aqui? Moloque, uma fornalha na forma de um demônio, cabeça de todo, corpo de homem, e ele ficava quente. Você acendia a churrasqueira lá embaixo, e ele ficava pegando fogo, né? Tenta ligar uma panela no fogo pra você ver. Aí vai ficar quente, aí você vai colocar o seu filho na mão dele pra queimar o seu filho, porque ele diz, aquela semente ali que tá plantada é a bênção que Deus vai me dar lá na frente. Mas Deus já disse pra você, vende sua casa, seu carro, e Deus te dá uma fazenda. A teologia da prosperidade não cansa hoje dentro das igrejas. Tem pessoas vendendo a casa, o carro, ficando sem nada. Você vê aí a fundadora dessa maldição no Brasil, entendeu? É, que infelizmente é a grande universal. Publicou, tá sendo processada por várias pessoas. Entra no YouTube pra você ver pessoas que ficaram pobres, e eles não querem saber. Porque é mesmo esse dinheiro que ninguém mandou você lhe dar. Então, irmãos, eu tô falando pra você cuidar com as empresas. Porque a igreja pega o arrependimento. Por isso que eu não trago nada pra vender na igreja. Eu fui olhar pra revista, eu trazia dentro de uma loucara, eu reprovei o comércio na forma dos tempos. E dentro do tempo também. Então, irmãos, as igrejas hoje se tornaram ponto de começo. Se tornaram ponto de encontro. Terreno de feitiçaria, e o que mais você vê é loucura dentro da igreja. Pessoa mulher no temônio, pessoa com o são do cabelo, é, tem um que ele chega na parte íntima da mulher e joga no spray. Irmãos, é TEMÔNIO! Os temônios sabem que o mundo religioso é movido por atos proféticos. Então, ele não perde os atos da Bíblia e nem espera a visitação do Espírito Santo. Ele sai da tenda com conta dele. E é por isso que você vê muita igreja fechada, cheia de se empregada, as pessoas vincularam o evangelho à prosperidade. Você vai ver que nenhum dos apóstolos era rico. Pedro mesmo, lá dos três, você vê que ele quando encontra ali um coxo na parte do tempo, ele diz, não tem prato em ouro. Se eles são homens, Deus deveria ter dinheiro pra dar pra ele, entendeu? Ele foi a cura com a paz. O que nós vemos hoje, irmãos? É o evangelho de Satanás enganando vocês. Entendeu? Em nome de Jesus, vamos abrir os olhos. Segunda reivindicação. Deixaria eu de castigar por essas coisas, diz o Senhor? Ou não vingaria a minha alma de uma nação como esta? Do que ele está falando? O adultério, se em primeiro lugar, Deus reivindica o termino da graça por causa da idolatriz, é por causa do adultério. Irmão, vivemos com a geração adulta, as pessoas amam, irmão, ter muitos relacionamentos, amam. Pra você ter ideia, irmão, é que quando eu não servia a Deus, eu costumava pegar, às vezes, uma noite, seis a três meninas. Eu era um cavalo, eu tinha tantas graças, 20 de cedo, eu conquistava as mulheres que eu quisesse. Entendeu? Eu não tinha isso. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, eu vou prender aquela pessoa. Então, quando eu acertei a Jesus, a primeira coisa que Deus fez comigo, não é certo? Você vai ficar anos sem ter uma namorada, e vou cair com o seu comigo. Então, eu vou falar pra você, Deus impõe certos fatos sobre a nossa vida. A carne precisa ser morta. A carne precisa ser morta. A carne precisa ser morta. Romanos 12, apresentei nossos corpos em sacrifício a Deus. Qual é o sacrifício que temos que oferecer a Deus? É não pegar. O que a sua natureza, por natureza, quer pecar. Se você deixar sua mente tranquila, se você pensar em Deus, e o homem ver com a sua mente, pensamento de suicídio, adultério, morte. Então, o mundo, irmão, ele não está bem aí. Ele se arreganha mesmo com o pecado. Eles querem ter sexo com crianças, com mulheres, com várias mulheres, com homens. E o mundo, irmão, caindo do inferno. Uma vez eu vi um ator da Globo chorando, sentindo peso da adultério, ele diz, olha, eu não valho nada. Eu sempre traí a minha esposa. Eu mereço ser demitido da Globo. Eu mereço ser processado por essa triste que eu tentei adarrar. Na festa onde a minha esposa estava, eu não valho nada. O pecado e a vergonha do mundo. Como você está ligando a palavra de Deus, o mundo te bate palma. Eu lembro que quando eu já era crente, eu trabalhei com a senhora chamada Creuza, que ela me colocou em teste em tudo sem passar de nada. Deixava dinheiro perto de mim, deixava saudade perto de mim, não faltava nenhum saudade. As meninas que trabalhavam, elas não me viram cantar nenhuma delas. Pegar o telefone, igual os outros, os garotos pegaram. Ela falava, você merece parabéns. Você não cantou nenhuma delas, você não pegou nenhum saudade, você não pegou nenhum dinheiro. Olha, a nossa casa agora é sua. Porque ela atendia os vendedores da porta pra fora. Mas eu entrava e comia dentro da casa deles. E eu ganhava até 20. Mas você, quando obedece a palavra de Deus, o mundo só tem coisa boa pra falar de você. Palmas, Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.